E não é notícia velha agora, viu? O preço da gasolina subiu, é o 15º reajuste só esse ano e ó, em alguns postos o preço do combustível está R$ 7,50 Em alguns postos de gasolina o aumento ainda não tinha chegado durante a manhã por isso muitos motoristas correram para encher o tanque Deu bastante carro, fiquei acostumado a dar isso Mas durou pouco, às 10 da manhã a gasolina nesse posto em Botafogo na Zona Sul que era R$ 7,19, passou a custar R$ 7,39 Já no aterro do Flamengo, mesmo antes do aumento, a gasolina já estava a quase R$ 7,50 A maioria dos motoqueiros estão parando, estão partindo para uma outra coisa, outro ramo porque a gente ganha muito pouco para o preço de combustível do jeito que está Só entre junho e setembro desse ano, 30 mil veículos alugados por motoristas de aplicativos foram devolvidos no Brasil por causa dos valores altos dos combustíveis Não tem condição de trabalhar dessa maneira, com essa alta de combustível e as locadoras cobrando esse absurdo de aluguel também Foi o primeiro dia do novo aumento dos preços dos combustíveis Ontem, a Petrobras anunciou o 15º reajuste da gasolina no ano de R$ 0,21 Já o preço do diesel aumentou R$ 0,28 Com isso, o preço para as distribuidoras chegou a R$ 3,19 por litro para a gasolina e do diesel a R$ 3,34 Os motoristas também se preocupam com o impacto do reajuste em outros setores Pode ser que algumas pessoas como eu não saiam tanto de carro não precisem para a gasolina especificamente mas em compensação nós vamos sofrer o impacto nos supermercados para outros tipos de compra Obrigado 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 Obrigado.